Olá, tudo bem? Tema livre no ar é a oportunidade de conhecer melhor as propostas, os projetos dos vereadores que nos representam aqui no Legislativo de Marília. E o nosso convidado de hoje é o vereador Maurício Roberto, que está aqui ao meu lado do Partido Progressistas. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Vixe, melhor agora, como eu costumo dizer. Obrigado, Gabi. Eu te cumprimento, cumprimento a todas as pessoas que estão nos assistindo, em especial meus amigos policiais militares, que é uma das minhas profissões. Eu tenho profissão como origem policial militar, advogo também em alguns momentos. Então, queria cumprimentar, em especial, meus amigos policiais militares e a população de Marília. Criador, eu gostaria de conversar com o senhor, porque nós temos acompanhado o trabalho do senhor desde o ano passado e uma das suas lutas é contra espaços públicos mal utilizados. Por que essa é uma preocupação do senhor? Eu moro na Zona Norte, próximo da periferia, falar a verdade, e a gente verifica que tem muito espaço público que é destinado a lazer e estão ou abandonados, ou não tem nenhum tipo de equipamento. E a população precisa disso, em especial, a periferia não tem local de lazer. Tudo que ele tem que fazer, ou é aqui no centro ou em outra localidade. E lá tem muita criança, muito idoso, outras pessoas que queiram sentar debaixo de uma árvore, bater um papo no final de semana e não existe essa possibilidade perto da casa dele. Então, é uma luta da gente já de muito tempo. E mais do que isso, só revitalizar esses espaços. Toda vez que um espaço público tem lá seus equipamentos, esteja em condições, eu vejo que o poder público demonstra respeito para as pessoas e dignidade acima de tudo. Até porque essas pessoas precisam, todos precisam, mas em especial as pessoas, os mais necessitados ali da periferia. Trabalham o dia todo, a semana toda, e no final de semana, às vezes, querem ter um tempo de ficar tranquilo e esse espaço seria o ideal. E é um espaço público que está lá para isso e não cumpre a finalidade dele, que é a convivência de família. Infelizmente, não cumprem a finalidade do espaço. Vereador, essas áreas são aquelas dentro dos bairros, aqueles espaços desocupados lá, que muitas vezes tem mato alto? Isso. Todos os bairros aqui de Marília, pelo menos alguns conjuntos de bairros, têm por obrigação existir uma área de lazer. E, invariavelmente, essas áreas de lazer, elas estão totalmente abandonadas hoje. Inclusive, na data de hoje, até é interessante a população ficar sabendo, aqui na Vila Otaneira, na Rua Emals com a Galileia lá, eu fui juntamente com o prefeito para mostrar justamente uma área que é pequena e que merece uma revitalização. Lá precisa ainda de um asfaltamento, de um calçamento. Estava junto com a população, mostrando para o prefeito essa necessidade. E dizendo para ele, o custo é muito baixo frente aos benefícios que irão trazer para a população daquela região. E os moradores reclamam muito. O vereador procura um senhor, inclusive? Nossa, com constância. Eu já fiz vários requerimentos nesse sentido. Além dos requerimentos, a gente tem contato com secretários, com o próprio prefeito mesmo, justamente para tentar viabilizar essa revitalização. As pessoas reclamam demais. Até porque o mato existente, por vezes, nesses locais, ele atrai algum bicho peçonhento. E local abandonado, ele traz outros problemas. Aquela pessoa que é um pouco mais desleixada, ele tira o mato, a sujeira de perto da casa dele e joga justamente nessa área que seria a área de lazer. Portanto, ele vai trazendo o problema um atrás do outro. E a partir do momento que está revitalizado, as pessoas passam a usar, tomam conta, inclusive, né? E esse desavisado, deseducado, ele vai ter que achar um outro local, talvez até o adequado para descartar esse material. É verdade. A gente repara que áreas assim desocupadas, muitas vezes, acabam virando um descarte de entulho ali, um descarte irregular, né? Descarte irregular e poliesportivo. Poliesportivo ainda tem construção, fica usuário de entorpecente lá, né? Não existe um espaço próprio para isso. Mas toda vez que tem um local público ou privado abandonado, as pessoas começam a fazer uso de entorpecente. Ou até outra atividade, até mais perigosa. Alunos que passam, senhoras que passam, que vêm da igreja, que vêm de outros locais no período noturno. Então, pode ter algum fato lá, ocorrer algum crime. Então, assim, o que precisa é dignidade, respeito e revitalizar esses espaços públicos. Vereador, nós, inclusive, percorremos um pouquinho no começo do ano lá no bairro JK, que tem uma área grande ali. E ali é perto de escola, de posto de saúde. Isso preocupa ainda mais? Muito mais. Os alunos, a terceiridade do posto de saúde, dos CRAS, que existe naquela região do JK, do Figueirinha ali, eles poderiam muito bem fazer o uso daquela instalação. E na oportunidade, que até você esteve junto, até agradeço novamente aqui a oportunidade, né? E nós vimos que é um espaço muito bonito, está bem no centro do bairro, mas não tem nenhum equipamento público, né? É barato e atingiria, assim, muita gente, em especial crianças e os mais idosos. E final de semana, né? Aquela pessoa que queira ficar um pouquinho mais tranquila, abaixo de uma sombra, sentado num banco. A Secretaria da Cultura tem um projeto que, às vezes, é cinema no bairro, esse espaço seria próprio para isso, ou alguma outra atividade. Portanto, poderia ser utilizado por N atividades. Acaba tirando de alguns moradores o benefício de receber projetos como esses, né? Do cinema no bairro. Isso, justamente. Então, a falta de um equipamento, falta de uma estrutura, ele continua levando mais prejuízo ainda. Ele deixa de, por exemplo, receber um benefício, um cinema no bairro ou uma outra atividade, um pula-pula, que é um brinquedo para a criança. Mas nesse espaço, com certeza, não dá para usar. E pior ainda, as pessoas pagam impostos, né? A pessoa que mora naquela região, ele paga imposto tanto quanto aqui do centro, de alguma outra região que tenha equipamento. Então, ele merece a contrapartida do pagamento que ele fez. Então, essa é uma luta nossa, que a gente tem tratado bastante com o prefeito e agora estreitando mais ainda os laços para que efetive essa revitalização desses locais. Vereador, como que funciona o trabalho do parlamentar nesses casos? O senhor, como que o senhor trabalha? Feito o requerimento, o senhor bate em cima disso, procura a prefeitura? Como que é esse contato? É, a população nos procura, né? Para falar a respeito dessas necessidades, a gente vê exatamente que documento que a gente poderia fazer. E o mais apropriado aqui é o requerimento. E é isso que eu tenho feito nos requerimentos, a gente tem discursado na Câmara justamente para explicar para a população, para os outros vereadores, né? Para o prefeito que vira e mexe, está assistindo às sessões, para ele entender a necessidade e aí sim dar atendimento nos requerimentos. Mais do que isso, após aprovado, que normalmente os demais vereadores aprovam até por unanimidade, por reconhecerem também essa necessidade, né? Então, após isso, a gente acaba falando com secretários e com o próprio prefeito, né? Para que faça essa revitalização, coloque esses equipamentos o mais rápido possível. Filhador, qual seria a alternativa para essas áreas? O que o senhor já pensou? De repente, uma academia ao ar livre? Sim. Ó, academia ao ar livre é a que mais as pessoas pedem hoje, né? Até por falta de tempo, ir em uma outra academia, às vezes questão financeira. Então, dá para ele fazer nesse local. Mas, um local, academia ao ar livre, quadro de areia, né? Que praticamente não tem custo nenhum, os jovens hoje têm essa facilidade, né? É playground para as crianças, né? Que as mães, às vezes, em determinado horário do dia, têm condições de ficar com os filhos e seria um espaço de convivência para as mães com as crianças. E um outro espaço para pessoas de mais idade, para ficar com mais tranquilidade, abaixo de uma sombra ou de um quiosque, alguma coisa assim. Ou seja, atende a todos os públicos, né? Tanto o idoso, quanto os jovens, mães e crianças também. E não é um custo muito alto, né? De maneira alguma. Ainda que tivesse um custo elevado, mas, de novo, demonstra respeito e dignidade a essas pessoas, né? E tem que haver um planejamento. É isso que a gente cobra do prefeito. É isso que a gente tem trabalhado para que haja um planejamento para que possa ser atendido essa população mais carente, em especial. O senhor que percorre muitos bairros, muitas comunidades sofrem com esse problema. Não é só uma exclusividade do JK, por exemplo? Não, bicho, hoje, igual eu havia falado, na Vila Otaneira, no JK, na Zona Oeste, né? Eu tenho ido em todos os lugares, né? Aqui na Zona Sul também tem espaço da mesma forma, final aqui da Durvaldo Menezes, Mexa o Passo lá, tem espaço nesse sentido. Ou seja, os quatro cantos da cidade têm essa necessidade. Então, é se fazer um planejamento para que, ao longo do tempo, a gente possa chegar nesse momento oportuno das pessoas usarem o espaço público. Vereador Maurício Roberto, muito obrigada por enquanto. É intervalo aqui no Tema Livre. A gente volta rapidinho. Não saia daí. Tema Livre de Volta. Hoje, nossa entrevistada é o vereador Maurício Roberto, que está aqui ao meu lado. Nós estamos conversando sobre espaços públicos que precisam de revitalização, né, vereador? Nós falamos um pouco de áreas desocupadas, que acabam virando um descarte irregular de entulho, que não servem, não tem muita serventia ali para a comunidade. Hoje, em alguns locais, tem praças, tem uma arborização, mas estão abandonadas. Isso, então. A gente encontra, além desses espaços que a gente já havia falado, né, algumas praças que têm algum equipamento. Tem lá o banco, tem árvores, mas ainda sem condições de uso. Essa precisa, assim, de uma limpeza, de uma revitalização em menor proporção, mas precisa também. E tem outras praças, né, que eu cito aqui a São Bento, a Praça do Tiro de Guerra, que é uma praça que as pessoas utilizam com bastante frequência. Aqui é a Saturnino de Brito, em frente à Prefeitura e à Câmara. A Praça do Teatro Municipal. São praças que elas têm 100% de condições já de receber alguma coisa. Um dos nossos requerimentos, inclusive, né, pra fomentar essa concentração de famílias, de pessoas, era ter uma feira, feira de artesanato. Como em muitos lugares tem, e aqui Marília já teve no passado, né, que atenderia duas questões, né, dois objetivos. O primeiro é agregar famílias, pessoas, amigos, jovens, crianças e assim por diante. E o outro é a questão financeira. A pessoa que venderia o artesanato, ele poderia ter uma renda que reverteria pra família dele. Ou seja, então, tem, estabelece lazer e ao mesmo tempo é uma fonte de renda pra um grupo de pessoas. E o que precisa disso? É só convocar os feirantes, que tem um monte na fila esperando. Se organizar, né? Se organizar. E o local tá aí, disponível. O governo precisa investir mais nisso? Não tem dúvida. Eu acho que é barato, né, e não tem grandes investimentos nem financeiro e nem de equipamentos pra atender esse público. Tanto os feirantes, os comerciantes, pequenos comerciantes, família de artesãos, né, e a população de forma geral. Eu mesmo, quando era jovem, eu vinha muito aqui na Saturnino de Brito, né, estudava aqui no centro. E a gente passava nessas feiras de artesanato e comprava algumas coisas, né, então era o momento de lazer de todos nós. Então, eu acho que esses momentos precisam retornar. Existem outros, mas eu acho que tem que dar essa possibilidade pra essas pessoas. A gente, vereador, uma das lutas do senhor também, uma das suas reivindicações é sobre o preço do combustível em Marília, né? Isso, essa é uma outra questão. Que as pessoas, em conversas tanto informais quanto em outros momentos aqui na Câmara, no nosso gabinete, eles questionam por que em cidades vizinhas o preço é muito menor do que o daqui da cidade de Marília. Então, nós fizemos um requerimento justamente pra questionar tanto o Ministério Público quanto a Agência Nacional de Petróleo, né, o porquê dessa discrepância, né, por que que tem lugar que tem diferença de 5, 10, 15% às vezes, né, em relação à cidade de Marília. Por que isso, né? As pessoas falam em formação de cartel, né, então a ideia é questionar a Agência Nacional e verificar o porquê disso, né? Se tiver essa possibilidade de ajustamento de preço artificialmente, essa formatação artificial de preço, que se impeça, né, pra que as pessoas possam, inclusive, sair lá da periferia e vir aqui pro centro, por exemplo, com o seu veículo, com o preço de combustível muito próximo e que acontece na cidade de Pompeia, inclusive, a diferença é muito grande. É preciso buscar uma solução que não pode deixar pra lá, né, vereador, essa questão. É, nós, vereadores, nós estamos fazendo a nossa parte e eu vou insistir cada vez mais nesse sentido. Então, temos que fazer a nossa parte, colocamos o Executivo nesse sentido. o Ministério Público também pra fazer a parte dele. Eu já senti nesses últimos dias, não sei se em função desse requerimento, né, não sei se posso ter toda essa pretensão, mas eu acredito que a gente deu a nossa contribuição que já teve uma redução. O preço de combustível aqui em Marília já foi R$ 4,39, R$ 4,29, R$ 4,09, esses dias já vi por R$ 3,99. Então, algum benefício já trouxe. Vereador, no site da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, tem lá uma consulta de preços. O senhor chegou a fazer essa consulta? A diferença é muito grande? Muito grande. Em porcentagem, dá 5%, 10%, 15% em relação a cidades do tamanho de Marília, né? Cidades maiores que Marília, inclusive, exemplo, de Campinas, a diferença é muito maior ainda. E aí a pergunta que se faz é por que nessas cidades o preço é bem diferente, bem aquém daqui de Marília. A gente não tem uma resposta, mas o Ministério Público, com a ajuda do Ministério Público e da Agência Nacional de Petróleo, a gente vai poder contribuir e talvez ter uma resposta plausível. E mais que uma resposta, é a ação frente aos donos de postos, de maneira que possa abaixar. E não é só o combustível, tem o botijão de gás, né? Tanto nas nossas casas, quanto na indústria. Então, isso eleva o preço da padaria, de outros locais que usam gás. Então, atende a tudo. A população, de forma geral, o comércio, novamente, tudo reflete aí para nós, enquanto população. Vereador, o senhor também dirige como motorista, acaba pesando no bolso, né? Não tem a dúvida. Hoje, o carro já não é mais um luxo. As pessoas usam para trabalhar, usam como meio de locomoção. Então, isso acaba pesando no bolso das pessoas. O aluno vai para a faculdade à noite, trabalha o dia todo. Então, às vezes, não tem tempo de pegar o transporte público. Então, tem que ir de moto, tem que ir de carro. Isso acaba pesando. Então, ele deixa de fazer um lazer, que a gente estava falando agora há pouco, né? Esses espaços públicos que poderiam muito bem cumprir sua finalidade e de graça, como não tem. Então, ele gasta dinheiro com combustível, com outras despesas e talvez tenha que pagar um lazer ou nem pagar porque ele não tem o dinheiro. Então, acho que tudo ajuda, né? Eu lembro que no requerimento do senhor, o senhor comentou também sobre o diesel, porque acaba prejudicando o transporte escolar, tudo acaba pesando, né? Porque o diesel também tinha um valor... É, o diesel, na verdade, ele afeta toda a cadeia produtiva, né? A van, a van escolar, a pessoa, às vezes, deixa de colocar o filho lá justamente porque o preço está elevado, né? O caminhão e outros tipos de transporte, o material que ele leva para o mercado, ele acaba elevando o preço por conta do preço do diesel. Então, todo mundo perde. As pessoas mais abastadas quanto as pessoas que têm menos condições. Nossa, e o senhor espera uma resposta, é preciso uma providência, algo para melhorar isso aqui na cidade. Isso. Esse requerimento nosso já foi para a Agência Nacional de Petróleo, né? Acredito que também para o Ministério Público. A gente está no aguardo de uma resposta, né? Mas, de qualquer forma, vai ser um trabalho insistente, muito insistentemente da minha parte, no sentido de realmente diminuir o preço. Ou que venha uma justificativa, né? É esse preço por conta de uma tabela, por conta... De distribuidora. Distribuidora e assim por diante. Mas é difícil entender porque em Pompeia e em outras cidades o preço é muito aquém daqui de Marília. Eu conheço até, inclusive, alguns motoristas que falam, ah, vou viajar para Pompeia para encher o tanque lá, volta para Marília porque acaba compensando. Outros que falam, ah, vou passar por Ourinhos, que o combustível é um pouco mais barato. E já aproveita e abastece. Então, às vezes, a cidade até deixa de perder, né? O dono do posto daqui. Isso. Ele perde, as pessoas... Todo mundo perde, né? O dono do posto deixa de ganhar, a cidade deixa de arrecadar com impostos, a geração de emprego. Ou seja, é uma cadeia negativa, né? Esse preço elevado forma uma cadeia negativa para todos nós. Legal. Leador, qual o recado que o senhor deixa para a população? O senhor tem trabalhado muito, a gente tem acompanhado. Qual o recado que o senhor deixa para os moradores, para a comunidade? Ah, eu acho que eles podem contar sempre com a gente. Eu fico muito satisfeito, muito contente quando alguém vem até mim e passa um problema desse daí. Olha, no nosso bairro nós estamos com um problema desse, esse, esse. E eu tenho o maior prazer de se empenhar para tentar ajudar aquela população. Então, pode contar comigo, com o meu gabinete. Na rede social tem as formas de contato. Passe a nós que a gente vai fazer a nossa parte e colaborar com a população de Marília. Em especial, meus amigos policiais e militares. Vereador, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Tema Livre. O senhor é sempre bem-vindo. Legal. Puxa, foi rapidinho. E a sua presença, a sua fala é muito bacana, muito nos engrandece. Agradeço aí a TV Câmara e a Gabi. Muito obrigada, vereador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Nessa semana tem mais Tema Livre. Continue acompanhando aqui na nossa programação, na TV Câmara e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Você não pode perder todas as entrevistas com os vereadores. Até mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.